O que o papai quer de novo comigo? Ele falou que hoje o assunto é seríssimo. O que é tão sério assim? Eu não sei, mas deve ser alguma coisa sobre lanche. Ai, eu tô com tanta fome. Ah, pior que eu tô com um pouquinho de fome também. Só que eu não gosto muito das coisas que você fica comendo, não. Ai, por que não? Ai, é meio triste fazer essas coisas. Tomara que não seja sobre isso. Tomara que seja algo mais legal. Ah, esse gás pra não tá todo mundo! Ah, e aí, filhão? Oi, pai. O que você quer falar comigo tão importante assim? Ah, eu queria falar com você porque hoje vai começar seu treinamento pra você usar esse gás sonífero pra poder devorar todas as crianças que se aparecerem aqui. Ah, não. De novo? E também pegar peças pro protótipo. Ah, é. Então quer dizer que você sabia da história e tava fazendo de vista? Ah, o protótipo, ele é a pessoa que eu mais confio na vida. Ele é meu melhor amigo, entendeu? Então você tem que me ajudar a montar ele e derrotar todo mundo. A parte do protótipo eu ajudo. A parte de comer gente eu não quero, não. Mas você tem que se alimentar. Eu prefiro me alimentar daquelas coisas que a gente rouba do policial que cuida daqui. Não, a gente tem que se alimentar dos braços dos policiais. Não, não. Eu não gosto dessa coisa, não. Pena, então. Pena, na cabeça. Ai, mas eles gritam, eles choram. Ah, isso é ótimo. É por isso que eu nasci com esse bocão grandão igual de vocês? Isso. Dá uma bocada só. Eu prefiro o donut. Ai, 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 meu Deus. Que decepção, que decepção. Um dia você vai ter que se tornar do mal ainda. É, deixa eu crescer, que eu sou criança ainda, papai. Depois, bela, quando eu te ver bem mais velho, eu aprendo. Enquanto isso, eu posso brincar? Por favor, fala. Ah, ó, sai por aí, mas depois que você voltar, eu vou trazer um treinamento pra você. Bom, desacos. Tá bom, combinado. Tomara que seja algum boneco, né? Porque se for gente, não vai rolar, não. Credo. Que negócio. Meu papai e minha mamãe com essa mania chata de comer gente, eu não acho legal isso, não. Eles falaram que é muito nutritivo, eu sei que tem. Fica tentando me convencer de todas as maneiras, mas isso não me convence. Eu prefiro não fazer as pessoas sofrerem, porque é meio triste. Eu não ia querer sofrer desse jeito, igual eles sofrem, quando eles vão devorar qualquer tipo de criança ou qualquer tipo de pessoa. Mas, enfim, eu quero brincar hoje. Eu acho que eu vou brincar lá no Ashurang. Eu acho que lá vai... Eu sou bom demais. Catinho, catão. Criança, 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 criança. Agora sou ninja. O que você tá fazendo aqui, criança? Que susto. Para que eu não sofrem desse jeito, não. Eita, peraí. O que foi? Você é tal do CatNap? Eu sou o filho do CatNap. Consegui achar você, menino, acredita? Ué, você me conhece? Tá me procurando? Eu sou teu fã. Sério? Ah, obrigado. Você vai me dar um abraço? Mas, mas, meu papai... Você conhece meu papai? O CatNap, papai? O CatNap. Você que sabe o que ele faz com criança? Não, ele brinca com criança. E se diverte com criança, faz piadas engraçadas. E fala que também ele é muito divertido e muito fofinho. É, mas eu acho melhor você não chegar perto dele, não. Porque ele é tão divertido que a pessoa acaba morrendo de tanto rir. Tá bom? Então, eu acho... Ai, que engraçado! Eu acho melhor você ir embora daqui antes que eles apareçam atrás de mim. Não, eu queria brincar com você. Brincar comigo? Sério? Eu nunca tenho ninguém pra brincar. Eu só tenho aqueles bonecos daquele hug chato lá no Ashurug. Agora você tem eu. Sério? De que que quer brincar? Nós podemos ser melhores amigos. Você quer brincar de Ashurug? Eu sempre vou lá brincar. Deixa eu pensar, Ashurug não. Eu já brinquei agora nem há pouco. Por quê? Tem uma ideia! O que foi? Polícia Ladrão! Polícia Ladrão? Eu nunca brinquei disso, não. É tipo assim, eu sou polícia e você é o ladrão. Eu tenho que pegar você e prender, entendeu? Ai, que da hora! Tá bom, vai me prender. Onde que a gente vai me prender? Mas é aqui, ó. Vem cá, vem cá. Que da hora, que da hora. E aí, se eu for preso, eu posso escapar da prisão? Sim, você pode escapar da prisão. Então eu vou escapar da prisão já, Ashurug. Pronto, pronto, pronto. Pronto o quê? Como é que eu... Agora eu vou ser devorado. Mas, espera aí. Não vai ser devorado por quê, hein? O que você tá falando? Ele vai me encontrar aqui. Como é que eu... Oh, a prisão é meio realista demais. Não vai ser muito brincadeira isso, não. Tá bom, eu já trouxe ele. Tá aí. O que que tá acontecendo? Tá na mão. Perfeito. Agora eu tô livre. Muito obrigado. Eu tô livre, sim. A gente vai brincar de polícia ladrão, ô cachorro. Me desculpe, cara. Desculpa, Catinep, mas não era isso. Bebê Catinep. Bebê Catinep. A gente vai brincar, Catinep. Mas eu não quero brincar com tu, não. Eu vou te dizer uma coisa. Ainda bem que os seus pais não estão aqui. Ué, por que eles estão lá na casa da vovó? Seus pais não vão te ajudar a sair daqui. Mas é uma brincadeira. Quando a gente quiser acabar, a gente acaba. Não tem brincadeira aqui. Finalmente, tem uma oportunidade de acabar com essa família ridícula. Como eu odeio vocês. Eu odeio todos vocês. O Catinep, a sua mãe, você também. Muito bem, garoto. Fez muito bem o plano. Como assim? Eu não tô entendendo nada. Por que você quer acabar com a minha família? O que o menininho tem a ver com essa história? Ah, acho que o meu filho tá por aqui. O que tá acontecendo? Ai, papai, a gente tá aqui. O que tá acontecendo aqui? A gente tá brincando disso. Esconde, esconde. Não tá brincando, esconde nenhuma. Eu tô preso aqui dentro. Tira meu filho daí. É, ele tá escondido ali dentro. Obrigado, papai. Filhão, vem comigo. Esse cara tem um plano muito estranho. Plano? O que tá acontecendo? Me explica aí. Tudo certinho aqui agora, entendeu? Porque seu papai vai resolver tudo. Eu não entendi muito bem. Ele falou que não gosta da nossa família. Só que ele falou que vocês não podiam estar perto pra isso acontecer. Faz o seguinte. Ele disse o quê? Faz o seguinte. Eu vou acabar com ele. Calma aí. Eu não entendi a história direito. Deixa ele. Vai embora. Finge que você vai embora. Ok? E aí eu coleto as informações e conto tudo pra você. Tenho certeza que eu posso fazer ali no meio. Eu não sei se ele... Ele parece meio mal, mas eu não tenho certeza. E você sabe que eu não gosto que as pessoas morrem e vão. Tá bom. Eu vou confiar em você então. Tá. Então você deixa bem claro que você tá indo embora. Bem longe. Não vai voltar. Tá ok? Preciso matar uma criança do outro lado do negócio. Então já volto aí. Eu não. Eu não. Eu não. Tá bem que ele não viu uma gay. Meu papai falou que vai... Meu papai falou que vai bem longe. Vai pra algum lugar bem longe. É mesmo? Então vem pra cá. Pronto. Agora você pode estraçalhar ele à vontade. Estraçalhar quem? Nada. De que vocês estão falando? Eu entendi muito bem. Por que você não gosta da nossa família? Eu não fiz nada com você, o cachorro. Eu odeio vocês com todas as minhas forças. Só que eu não consigo lidar com todos vocês ao mesmo tempo. Então eu estou separando vocês pra pegar um por um. Graças ao garotinho. Peraí. Peraí. Você tá querendo acabar comigo? Com você. Com seu papai. E com a sua mamãe. E por que você tá vindo com mim primeiro? Eu sou criança. Você não tem coração, não? O alvo mais fácil sempre vem primeiro. Ah, calma aí. Não, não, não. Papai, papai, papai. Papai, eu descobri o plano. Eu falei com o papai. Qual que é o plano? Ele quer acabar comigo pra separar nós três e depois acabar com um por um. O que é a catnap? Você acha que é capaz de me vencer? Catnap é você, seu porco. Ele falou que queria separar... A mamãe sujou pra você, viu? Ele falou que queria fazer o quê? Deixar nós três separados. Acabar comigo primeiro e depois acabar com cada um de vocês separadamente. É. É mais esse que você queria fazer, né? Não, não. Nada disso, não. Não, nada disso, não. Você vai ser mais um do que eu sou a demorar. Já foi o Bubabubafante. Já foi o... Pela primeira vez... Pela primeira vez eu tô gostando que você tá acabando com alguém, papai. Pronto. Vocês acabaram com ele já? É. É por isso? Eu tenho um pedaço do braço dele agora comigo. Dá pra ver, Tati. Eu gostei. Eu não sei porquê, mas dessa vez eu gostei muito de ter isso acontecido. Calma. Ah, é. Eu esqueci de explicar... Então, peraí, mamãe. Tem mais um detalhe. Eu tô vendo. Esse garoto... Tem um garoto que me ajudou a ser preso pra ele me acabar e mandou ele estraçalhar eu. Não posso bater por aí. Eu tô achando que eu vou demorar. Volta aqui, garoto. Ele tá correndo? Garoto, volta aqui. Pela batalha. Ele tá fugindo. Calma. A gente não vai te machucar, não. Calma aí. Como que a gente tá correndo? A gente só quer dar um abraço em você, garoto. A gente só quer dar um abraço em você, garoto. Calma aí. Oi, calma aí. Sou eu. Sou eu. Papai e mamãe. Fica pra trás. Você manda se afastar. Fica pra trás. Tá bom. Fica pra trás. E em mim você confia, né? Mais ou menos. Filho, filho. Eu te traí. Quem foi? Recarga de fumaça. Recarga de fumaça? Ah, eu te trapei. Ah, bom. Obrigado. Eu te traí, então não faz sentido. Você não me traiu. Eu não te conhecia. Mas, peraí. Eu só quero saber uma coisa. Você foi obrigado pelo Dog Day a fazer tudo isso? Aham. O que o Dog Day pediu pra mim, ou era pedir, ou ele me devorava. Eu só fiz o que ele pediu. É só isso. Me desculpa. Você que aceitou fazer isso com uma outra criança, mesmo no seno, só porque não é humano? Sim. Não. Foi muito feio o que você fez, sabia? Sim, mas ou era a minha vida ou a sua. Mas você se arrepende do que você fez? Sim, eu me arrependo. Então respira bem fundo, bem fundo, bem fundo, respira bem fundinho, porque eu tô achando isso aqui maravilhoso e eu tô querendo acabar com você, meu irmão, pra prender sua criança essa maldita fazer e querer acabar com a minha família. Não mexe com o meu papai e com a minha mamãe. E não. E não mente. O que foi? Você pegou ele. Ah, tá diferente? Devorou ele na carne, tipo assim. Pegou ele pelas costas. Eu quero fazer isso aí. E foi? Pronto, eu acho que vai gostar disso aqui. E o que aconteceu? Você tá diferente. Eu quero mais criança do mal igual essa que tentou acabar com a nossa família. Isso, filho, isso. Isso. Eu tô me sentindo muito mais forte. Eu não sei por quê. Agora eu vou usar o computador do segurança e mandar um bilhete pra várias famílias. Isso, isso. Quer que eu te ajude, papai? É, vamos pegar várias crianças pra gente devorar. É, e vem principalmente as mais malvadas, que eu detesto criança malvada a partir de hoje. O ponto de você ser pequena é que você pode enganar elas. Ah, é? Uhum. Mamãe, você me ensina todas as tramóias que você tem, agora eu quero aprender. Com certeza, eu explico. Porque eu sei que você acaba sendo mais forte que o papai, só que ele pode saber que você é mais forte. Como é que é? Oi? Ah, eu acabo com vocês, hein? Não, é que você é o papai, o nosso... Eu sou o catnap. Isso, o principal da família. Sabemos que você é mais forte. Você é mais forte. Isso mesmo. É, então papai, eu também quero treinamento muito árduo com você. Ok, vambora. Me sigam. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma